O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, olhando para Jesus misericordioso, que nós possamos experimentar as suas graças sendo derramadas em nossa vida para que nós possamos receber tudo aquilo que necessitamos para viver uma vida vitoriosa, como nós vemos no testemunho de Cleusa Aparecida Ferretti Trevisan de Santa Bárbara do Oeste de São Paulo, que diz estava com suspeita de lupus e antes de realizar os exames fez o pedido a Nossa Senhora dos Prazeres para que intercedesse a seu favor e os exames deram negativos Meu querido e minha querida, você também quer dar o seu testemunho? Escreva-me, é muito fácil, mande a sua carta para Padre Alberto, caixa postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra São Paulo ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito, em pedido de oração, você coloca testemunho Meu nome é Padre Alberto, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra São Paulo Estou esperando a sua visita Venha participar de uma de nossas missas Jesus misericordioso disse a Santa Faustina Que as almas que buscam a perfeição glorifiquem de maneira especial a minha misericórdia Eu tenho a certeza que você é uma destas pessoas que deseja viver a divina misericórdia E também receber as graças prometidas por Jesus através de Santa Faustina Por isso, mande-me os seus pedidos de oração Eu quero colocá-los ali, junto ao quadro de Jesus misericordioso na capela do Santíssimo Sacramento do nosso santuário Entre, como nós já dissemos, no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração Ou mande para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850, Traço 970 Itapecerica da Serra São Paulo E agora, abra o seu coração para que juntos nós possamos rezar a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você estará acompanhando a pregação com o tema O que é a cura entre as gerações Prepare-se, porque Deus vai abençoar você Você está assistindo o programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Por que você pediu? Estamos lançando o DVD Nos Passos de Maria Esta série especial que eu gravei nos principais santuários marianos Você se sentirá na Capela da Medalha Milagrosa Em Paris, nos santuários de La Salette, Lourdes, Fátima Em Nevev, onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette E Pará Elemonial, onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus A Santa Margarida Maria Alacoque Adquira este DVD ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um DVD para guardar em seu coração Você está assistindo o programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu quero convidar você, meu querido e minha querida Que neste momento você possa levantar as suas mãos comigo E você possa se voltar para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o Cristo Misericordioso Para que nós possamos tocar nesta sua presença espiritual entre nós Jesus, eu confio em vós Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E olhando para a doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Peçamos a sua preciosa intercessão Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Uma salva de palmas para Jesus e Maria Que você possa realmente crer Que do coração misericordioso de Jesus Está jorrando aquela graça que você necessita E a doce Virgem Maria também está estendendo O seu manto azul sobre você Que está aqui no nosso santuário Ou nos acompanhando Neste momento, em qualquer lugar deste país Que você possa, meu querido e minha querida Acreditar que o Deus Todo-Poderoso Está fazendo você acompanhar esta pregação Para que Ele traga para a sua vida Aquela bênção que você tanto está necessitando Nos últimos anos Deus tem suscitado um tipo de oração importante Para a nossa cura integral É como um complemento para a oração física interior E de libertação Eu estou falando, meu querido e minha querida Da oração de cura entre as gerações Eu tenho visto maravilhas acontecendo Através desta oração O primeiro ponto importantíssimo É não confundir com a consulta aos mortos Pois seria uma espécie de espiritismo Que é condenado pela Bíblia E também não podemos de modo algum Imaginar que se trata de uma terapia De vidas passadas A oração de cura entre as gerações Tem dois fundamentos importantíssimos Primeiro é a Bíblia A Bíblia, meu querido e minha querida É a nossa regra de fé Toda a nossa fé católica Se fundamenta na Sagrada Escritura E principalmente por quê? Porque esta palavra se fez carne No seio da Virgem Maria Esta palavra nasceu no nosso meio Esta palavra é Jesus Cristo Que deu a sua vida por nós na cruz E ressuscitou Ele vive, Ele reina Ele está aqui para falar ao nosso coração O segundo ponto importante desta oração É a comprovação da ciência Sobre a transmissão da carga hereditária Isto é, a transmissão de certas características físicas Doenças, padrões psicológicos Como tendências para a depressão Suicídio, vícios E somado a isso, sem dúvida alguma Também temos a herança espiritual Em resumo, meu querido e minha querida A história da nossa família E isto quem nos diz é a Bíblia Isto quem nos diz são também as descobertas da medicina E da psicologia A história da nossa família pode nos afetar E por isso precisa de cura O principal é tomar o cuidado Para não entrar, como nós já dissemos Em conflito com a Sagrada Escritura Não podemos inventar modas Não podemos criar nada a partir da nossa necessidade Não, tudo aquilo que nós fazemos Na nossa prática espiritual Na nossa prática religiosa Tem que ter este fundamento sólido Da palavra e tem que também estar em sintonia Com aquilo que acredita a igreja Lá no livro de Macabeus No Antigo Testamento No capítulo 12, versículo 44 Segundo Macabeus Capítulo 12, versículo 44 Página 608 da Bíblia Ave Maria Veja nós lemos Se ele, Judas Macabeus Não julgasse que os mortos ressuscitariam Teria sido em vão e supérfluo rezar por eles Veja, Judas Macabeus Ele estava levantando uma coleta E ele enviou o fruto daquilo que arrecadou Para o templo de Jerusalém Para que fosse feita uma oferenda Por todos os soldados do exército de Israel Que haviam morrido em combate Mas por que Judas Macabeus Mandou celebrar este sacrifício Porque muitos destes soldados Foram encontrados com amuletos Que eram proibidos aos judeus Para a Bíblia E isto é muito importante a gente entender Não traz somente consequências Para quem o pratica o pecado Não O pecado para a Bíblia Ele traz consequências Para toda a linhagem da sua família O mal atinge outras pessoas E também as gerações futuras Daí a importância da oração Também por aqueles que são falecidos Que é também para libertar os vivos Das consequências do mal praticado Um exemplo forte desta verdade Nós a encontramos na oração de perdão De Baruque Lá no Antigo Testamento No capítulo 3, versículo 8 Página 1120 da Bíblia Ave Maria Diz aí a palavra Olhai, aqui vivemos em um exílio Para onde nos dispersastes Afim de sermos objeto de opróprio De insultos e maldições E para carregarmos o peso das culpas De nossos pais Que haviam abandonado o Senhor nosso Deus O profeta Baruque Tinha muito claro diante dos seus olhos A história do seu povo E as consequências das escolhas erradas Carregamos o peso das culpas De nossos pais Que haviam abandonado o Senhor nosso Deus Então repare meu querido e minha querida Como as consequências daquilo que nós fazemos Não atingem unicamente a nós Mas nós podemos fazer com que Aquelas pessoas que estão junto de nós Os nossos familiares E outras pessoas sejam atingidos Então é importantíssimo Que nós aprendamos o segredo desta oração Para que nós possamos viver em plenitude As bênçãos que o Senhor tem preparado Para nós Que somos o seu povo eleito A medicina como nós dissemos E a psicologia Demonstram esta verdade Testemunhada pelo profeta Baruque Cada pessoa tem em si uma ligação Com o passado herdado dos seus antepassados Que a leva a repetir em sua vida Situações agradáveis ou não Quantas famílias tem um histórico De vícios do álcool Outros de drogas Quantas famílias que tem um histórico De suicídios Depressão Ou um histórico de enfermidades Que vão acompanhando a família E vão passando de pai para filho Uma das respostas Para se libertar desta herança É esta oração A oração de cura entre as gerações A minha sugestão é para que você faça uma árvore da família Muito simples Mapeando a vida da família Nos aspectos positivos e negativos É algo semelhante a uma consulta médica Onde o médico quer saber das doenças que tem acompanhado a família Para este passo Peça o auxílio do Espírito Santo Não dê este passo somente humanamente Faça realmente um grande momento Aonde você vai se colocar na presença de Deus Para pedir que Ele te guie Para que cada descoberta boa E também cada descoberta negativa Não traga para você Nenhum sentimento de desânimo Ou de culpa Mas muito pelo contrário Que você possa crer Na infinita misericórdia do nosso Deus Que você possa crer Que o nosso Deus Ele é poderoso Que você possa crer Que Ele deseja A sua cura e a sua libertação Que você possa crer Que Ele está pronto Para despertar a sua fé Para que você viva em plenitude A sua comunhão com Jesus Cristo A seguir Logo depois de ter pedido o Espírito Santo Logo depois de você sentir que está sendo guiado Pela mão poderosa de Deus Faça uma renúncia A qualquer coisa contrária ao Senhor Por exemplo A mentira, ódio, falta de perdão, adultério e etc Faça uma renúncia Procure realmente colocar-se na presença de Deus Porque nós sabemos que o nosso Deus É o Deus que está pronto Agir em nossa vida Quando Ele encontra um coração arrependido Um coração pronto A começar uma nova vida Renuncie também A todo envolvimento com o ocultismo Nós somos um dos países Aonde as pessoas mais se envolvem Com estas obras que são contrárias a Deus Nós somos um dos países Aonde as pessoas se envolvem facilmente Com astrologia Com o jogo de búzios Com a magia Com toda espécie de umbanda Candomblé Mesa branca e etc E quantas vezes Nós achamos que isto não é contrário A fé cristã Meu querido e minha querida O verdadeiro cristão É aquele que tem a Jesus Como seu único Senhor e Salvador O verdadeiro cristão É aquele que não dá brechas Para que o inimigo Tenha espaço em sua vida Por isso Não tenha também em sua casa Nada que seja ligado A estas obras Tire da sua casa Todo tipo de Buda Todo tipo de elefante Todo tipo de pirâmide Ou qualquer outro objeto Que as pessoas talvez deram para você Ou por simpatia Ou porque você adquiriu Porque você acreditava Que estes objetos Poderiam trazer para você Proteção Sorte Ou qualquer outra coisa Na medida do possível Que você também possa Pedir ao Deus Todo-Poderoso Que traga um padre Para abençoar a sua casa E se você não puder levar um padre Para abençoar a sua casa Pegue um pouco de água benta Faça uma aspersão Na sua casa Pedindo que o Deus Todo-Poderoso Coloque os seus anjos de luz E afaste todo o espírito das trevas Faça também Na medida do possível Uma lista com os nomes Dos familiares falecidos E mande celebrar Peça para serem celebradas Algumas missas Por estes falecidos Principalmente por aqueles Que talvez Tiveram uma vida difícil Ou uma morte trágica Comprometa-se A rezar Por você E também pela libertação Da sua família Dos vivos E também dos falecidos Reze Reze com muita fé Procure realmente Colocar-se na presença Do Deus Todo-Poderoso Tendo a certeza Ele Tem o poder de percorrer Toda a árvore da sua família Ele tem o poder de entrar Lá aonde aconteceu Algo que não foi bom Praticado por você Ou por qualquer outro familiar E ele tem o poder De fazer com que A sua família E a sua vida Sejam Restauradas E finalmente Meu querido E minha querida Nós temos que ter A certeza De que Deus Deus Todo-Poderoso Ele quer Ele quer Nos abençoar Quem nos dá Esta certeza É o próprio Deus Aí em Deuteronômio No capítulo 30 Versículo 19 Página 247 Da Bíblia Ave Maria Tomo hoje Por testemunha Diz o Senhor O céu e a terra Contra vós Ponho diante de ti A vida e a morte A benção e a maldição E nós poderíamos Perguntar Qual é O caminho Da benção O próprio Senhor Deus Aí em Deuteronômio Capítulo 30 Versículo 20 Página 247 Da Bíblia Ave Maria Dá a resposta Para nós Dizendo Amando o Senhor Teu Deus Obedecendo A sua voz E permanecendo Unido A Ele Pela Oração De cura Entre as Gerações Exercitamos A fé Na certeza De que Deus deseja A cura completa Para a nossa vida Por isso Não faça Desta oração Uma mágica Mas procure Meu querido E minha querida Praticar Esta oração Da maneira Que nos é Ensinada Pela escritura E também Pela igreja Por isso Eu gostaria Que você Lesse Este livro Como rezar Pela cura Entre as Gerações Neste livro Você vai ter Os ensinamentos Bíblicos E você vai ter Também as Orações Para que você Faça Uma boa Oração De cura Entre as Gerações Como rezar Pela cura Entre as Gerações Do padre Alberto Gambarini Levante Levante Meu querido E minha querida A sua Árvore Da Família E vamos Agora Orar Repita Comigo Pai Querido Eu te Apresento Esta Árvore Da minha Família Eu quero Pedir Ó Deus Percorre A minha Família De geração Em geração Trazendo A Benção Trazendo A cura Trazendo A libertação Que tanto Eu e meus Familiares Necessitamos É o que eu peço Em nome De Jesus Amém E bata palmas Para Jesus Bata palmas Acreditando Neste poder Maravilhoso De Jesus Proclame A alegria E a certeza Deste poder E você que está Em casa Lembre-se No final deste programa Eu estarei orando Por você E abençoando A água Amém Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini As pessoas Constantemente Me perguntam Quem patrocina O programa Encontro com Cristo E a minha resposta É uma só Todos aqueles Que são ajudados Pela nossa pregação Você é Uma destas pessoas Então Ajude-nos A manter no ar O programa Encontro com Cristo Com quanto Você puder Colaborar Associe-se É muito fácil De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Ligue para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre no Nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Em faça A sua doação Ou colabore Espontaneamente Neste banco Dirija-se a qualquer agência Do Banco Itaú E faça o seu depósito Para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado Nominal ao Padre Alberto Para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra São Paulo Deus abençoe A você Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Quero convidar você Para se colocar comigo Diante do Sacrário E do quadro Da Divina Misericórdia Colocando Os pedidos Que você me Enviou E também Pedindo A benção Para o trabalho Negócios Aposentadoria Estudo Se puder Levante As suas mãos Com as palmas Voltadas Para o céu E oremos Jesus Misericordioso Abençoa Estas mãos De criança Jovens Adultos Idosos Para que através Do estudo Trabalho E outros meios Tenham sempre O sustento Para as suas vidas Tudo o que tocarem Se transforme Em bênção Abundante Amém E agora Vamos também Entrar Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Ave Marias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De Nossa Morte Amém Ave Maria É maravilhoso A gente estar Junto a fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Que você virá Também visitar Para rezar Aqui Junto A Mãe de Jesus Nós vamos pedir Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe A água Para que os Teus negócios Trabalho Estudo Aposentadoria Possam trazer Sempre para você A verdadeira Prosperidade Deus Maravilhoso E Deus Bendito Eu quero Estender as minhas Mãos E em nome De Jesus Pedir Que esta Água Possa trazer Para todos Os Teus Filhos Abenção Para que jamais Falte O necessário Para as Suas vidas Sim Ó Deus Que esta Água Abençoe O estudo O trabalho Os negócios E a Aposentadoria Trazendo a Todos A certeza Dos Teus Cuidados Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco desta Água E creia no Poder de Deus Deus te abençoe Os anjos Te protejam E Salve Maria Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra De Itapecerica